Amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui do canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você. Olha, tem muita gente perguntando aqui no canal a respeito aí dessa polêmica da separação do cantor João Mineiro e Marciano, né? Dos cantores, João Mineiro já falecido e o Marciano também. O Mariano que fez dupla com o João Mineiro, né? Quando o Marciano separou, ele dá uma explicação muito concreta, né? Muito importante, ele fala o motivo da separação. E você vai ver agora, nesse vídeo, mais uma vez, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Então, com a palavra, Mariano, que hoje faz dupla com o filho, João Moreno e Mariano. E ele foi me falando, olha, meu, eu cheguei a uma hora que eu falei, pô, eu queria saber, cara, o motivo da separação, por que que vocês não se falam? E ele falou, ele falou, meu, não tem nada contra o João. Eu devo tudo a ele. Tudo que eu tenho, eu devo ao João Mineiro. E ele também. Tudo que ele tem, foi junto que nós construímos tudo. Mas não dá, meu, a hora que eles estouraram. Então, aí um queria uma coisa, outro queria outra. Ele queria fazer uma produção e o João Mineiro não aceitava. E era comigo também assim. Quando o João Mineiro faleceu, já começou os painéis de LED, essas coisas. E eu falava, né, às vezes, João, vamos fazer uma produção. Não, para com isso. Para com isso. Então, ele era contra a tecnologia que avançou, né. Então, o João, ele cantou muito tempo no circo e ele parou. Ele parou um pouco no tempo. Ele não acompanhou o tempo. Então, a diferença foi essa, sabe. O que eu quero deixar bem claro para vocês. Então, era muita discursão. Tudo que eu ia fazer, ele não concordava, às vezes. Então, batia de frente. Um queria isso, o outro não queria. E foi o que o Marciano falou para mim. Então, larguei para lá, meu. Não dá para conversar. Então, o motivo que ele falou para mim foi exatamente isso aí. É por isso que ele falava, em todas as entrevistas do Marciano que eu vi, ele falava. Não, a dupla separou porque as ideias não batiam mais. Então, é exatamente isso. Não batia mesmo. O João Mineiro ficou na fazenda. O João Mineiro gostava de comer arroz, feijão, carne cozida, abóbora. O Marciano gostava de comer caviar. O Marciano gostava do Guarujá, tinha cobertura no Guarujá. O João Mineiro gostava da fazenda, de sítio. Então, a diferença começou aí, né? E sendo que os dois moraram juntos, né? E o Marciano morou na casa do João Mineiro, só que quando cresceu mudou, mudam-se os hábitos, mudam-se, as pessoas mudam. Então, aí, os fãs, né? Tem alguns fãs que questionam drasticamente aí que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Gente, quero deixar bem claro pra vocês que não foi nada disso. Muito bem, gente, gostaram do conteúdo de hoje? Então, não se esqueça, inscreva-se aqui no nosso canal, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você, ó. Grande abraço, grande beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele adquire.